Pessoal, estamos fazendo uma Mega Blitz aqui na APRF, eu tô doido pra pegar a Mostradinho, será que vai aparecer? Vamos então aguardar, estamos aqui com o jogo, estamos fazendo a Super Mega Blitz aqui, beleza? Será, pessoal, que vai aparecer, mano? Vamos dar uma olhada, véi. Vamos ver, ó. Ixi, tá aparecendo alguém ali, ó. Parada aí, cidadãos, parada aí, parada aí, parada aí. Que isso, véi? Bora, 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 bora. Bora, ixi, os caras passaram por cima, véi, a Mostradinho passou por cima. Vamos, vamos, bora, 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 bora. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Vai de azul, vai de azul, parada aí de azul. Vai azul. Ixi, deu fuga, deu fuga, quer parar não, quer parar não, quer parar não. Vamos tentar pegar, vamos tentar pegar. Vocês viram isso, pessoal? Os caras passaram por cima, mano. Ah, não, véi, não, vai pra cima, vamos com força máxima, com força... Opa, quase que o cara virou pro outro lado, mano. Yes, mano, olha só. Ixi, é bração, é bração. Cadê, cadê você? Não, nossa, mano, que isso, véi. Ah, véi, o que fizeram comigo, mano. Caramba, são dois a Mostradinho, nós. Vai pegar eles, véi. Vamos fazer o porquê que eles aí passaram por cima de nós, mano. Vai passando informação, jogo, vai passando informação. Ah, e agora, e agora? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Só que eu vou aumentar minha suspensão também, véi, porque... Se não a gente não consegue cooperar essas manchas, nós já estamos andando muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô na cola, tô na cola já, tô na cola. Ih, mano, eles tão passando por cima de tudo, pessoal. Caramba, mano, eles tão andando mais do que o Jetta. Isso é impossível, véi. Mas nós vai pegar, mano. Cadê, cadê? Aqui, azul, azul, cola, azul. Ah, passa pro outro lado. Olha lá, tá empurrando, tá empurrando ali, ó. Beleza, beleza. Opa, joguei, joguei pro lado, joguei pro lado. Cadê, cadê? Ah, mano, tamo seguindo, ó. Olha, tá muito amostradinho, véi, muito amostradinho, ó. Passando por cima de tudo, mano. E é logo dois, moleque. Mas vamos ver, que uma hora nós vai capturar esses caras, véi. Ó, não aqueles vacilagens de pega. Ó, vem pra onde que ele tá andando, tá andando pra lá, tá andando pra cá. Vamos ver. Opa, virou. Ó, 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 quase, véi, quase, mano. Tá aqui nas casinhas, passando pelo posto de gasolina agora. Posto de gasolina agora. Ó, vai pegar a principal agora. Tá na principal. Ó, escalando por tudo, véi. Tudo, 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 mano. Ó, tá bar do Zé 1, bar do Zé 1, chuas do Zé, chuas. Ixi, capotou. Nossa, capotou. Eita, eita, quase, mano. Vamos lá, véi. Vamos com... Olha, virou pro outro lado. Pegou? Capturou? Eita, quase, quase, quase. Foi favela, foi favela. Ah, subiu favela. Ah, não. Ó, ixi, tombou, tombou. Eita, véi, tombou. Vamos ver o que vai tentar fazer. Ó, vai favela lá. Ixi, véi. Já era. Aí já era. Vai, abração. Dentro do carro com a mão pro alto. Vai, amostradinho. Vai, amostradinho. Vai, mão pro alto aí, amostradinho. Vira pra trás do carro aí, ó. Pra trás do carro aí, ó. Que eu vou avisar você. Cidadão. Por que que o senhor passou por cima das nossas viaturas? Eu entendo. É o que, senhor? Eu não entendi, senhor. Eu entendo. Ah, porque você quis... Ah, muita amostradinho, viu? Eu vou fazer só a passagem com o maior prazer. Tá bom, senhor? Ó, faz só a passagem aqui, tá? Pode colocar a mão pra trás que o senhor vai ser atuado, tá bom? Vem cá, senhor. Coloca a mão pra trás. Entra aí, não, lá da viatura aqui, ó. Pode entrar na viatura aqui, ó. Entra aí na viatura aí, ó. Esse, entrou mais outro aqui, ó. Vamos aqui aplicar também uma multa aqui pra esse amostradinho, porque essa roda não combinou com o Camaro. É, velho. Ah, outra aí, né, cidadão? Vai, cidadão. Parada aí, cidadão. Parada aí, ó. Ele vai querer dar fuga, mano? Ele vai querer dar fuga? Ah, não. Será? Que ele vai querer dar fuga também? É, cidadão. Seu amiguinho também vai dar ruim pro seu amiguinho também, viu? Bora, 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 jogo, velho. Bora, jogo, velho. Moleque, vamos pegar esse de vermelho agora. Vamos pegar o de vermelho agora. Vamos ver, vamos ver se ele é um toque mesmo. Opa, me jogou por lá, mas vambora. Vamos que vamos tentar capturar, moleque. Ó. Beleza, mano. Vamos ver o que ele vai tentar fazer ali, ó. Ixi. Opa. Tem que tomar cuidado, mano. Ó. Ixi. Nossa, entrou dentro do estacionamento rotativo, mano. Eita, senhor. Eu tô colado. Tô colado. Eu quero ver. Ó. Ê, bração. Ixi. Quase, mano. Vamos pegar, pessoal. Vamos pegar uma mostradinha. Ó. Ele tá aqui na rodovia subindo sentido... Campinho. Ixi. Bundou de lado. Bundou de lado. Bundou de lado. Bundou de lado. Ó. Pegou... Atrás da Sebeburg. Ixi, mano. Foi lá pro outro lado. Qual a posição dele? Qual a posição dele? Eu não tô vendo ele. Eu não tô... Não tô no visual. Não tô no visual. Cadê ele, hein? No shopping? Ah, acabei de ver agora. Cadê ele? Tá lá do outro lado do shopping, né? Ó. Bateu ali, ó. Bração. Ó. Bateu ali. Beleza. Beleza. Tenta atrasar ele. Tenta atrasar ele que eu tô chegando. Tenta atrasar ele que eu tô chegando. Aí, ó. Chegamos. Chegamos. Tamo chegando. Vai, moleque. Vai, moleque. Epa. Beleza, mano. Ó. Virou ali. Não vai ficar. Não vai ficar. Foi direto ou não? Foi direto ou não? Não. Caiu o principal. Ah. Fui pro outro lado, mano. Ixi, velho. Fui pro outro lado. Fui pro outro lado. Ah, beleza. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Ah, tá só fazendo. Ixi, mano. Ih, tem que... Ele tá caindo uns golpes, velho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque isso aqui é muito amostradinho. E vamos aqui capturar, beleza? Ó. Temos aqui acelerando ao máximo. Vamos ver o que que ele vai... Epa. Freia. Ixi. Quase falta freio, mano. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai tentar fazer ali, ó. Vamos ver. Tá aqui pra lá. Beleza. Ó. Seguindo. Já sei que irá fazer. Já sei que irá fazer. Vai lá pro outro lado lá, ó. Quer ver, ó, pessoal? Ó, ele vai lá pro outro lado lá, ó. Ele vai conseguir. Ó, ele vai lá pro outro lado lá. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai tentar fazer amoscadinho. Ó. Nossa, mano, foi lá pro outro lado, foi lá pro outro lado. Cadê, cadê, cadê? Não sei se ele tá lá do... Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá dentro da casa, dentro da casa aí, dentro da casa aí, ó. Ele tá dentro da casa, ó. Tá saindo agora, tá saindo agora. Ó, tá dentro da casa aí, ó. Que casa que ele tá... Ah, ele tá... Nossa, errei a casa. Ele tá nessa casa vermelha aí, ó. Eita, ele acabou de sair. Nossa, mano. Ele tá lá direito, lá direito. Lá direito. Ixi, acho que ele virou direito de novo. Será? Cadê ele, hein? Nossa, mano. Errei a casa, velho. Sem localização. Sem localização. Sem localização. Tá na praia? Não. Acho que veio, acho que veio. Acabei de ver ele agora. Ó, ele vai passar aqui, acho que na... Eu sou antigo. Ele mesmo, ele mesmo, ó. Passou, ó. Ah, tá brincando comigo, velho. Eu não vou deixar esse aqui barato. Eu vou capturar esse segundo amostradinho, ó. Tá só dando um golpe, só dando um golpe. Isso, boa, boa. Vai, bração. Vai, bração. Vai, acelera aí, bração. Acelera aí, bração. Vai, bração. Ó, o que eu quero ver, mulher. O que eu quero ver é fuga, mano. Vamos atrás desses caras, velho. Ó, aqui. Vamos capturar eles. Vamos dar uma boa lição pra eles. Que não poder passar aí por cima das viaturas. Ó. Tamo aqui acelerando, acelerando o máximo. Nossa. Passou por cima de novo, velho. Caramba, velho. De novo? Ah, não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar passar por cima da viatura. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, velho. Ó, vou mirando pra lá. Vamos ver. Achei que ele ia virar à direita. Ó. O que que ele tá fazendo, hein? Tá fazendo o que, ô, moçadinho? Vai, moçadinho. Opa, virou pra lá, virou pra cá. Vai, vai. Acelera, 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 mano. Cadê ele? Oxi, bateu. Nossa, bração. Vai, bração. Vai, bração. Ixi, eu dei vantagem pra ele. Devantar pra ele. Ixi, bração. Bração. Vai, bração. Aqui não arruma nada. Não vai bater no fim de camara, ó. Nossa, o camara bateu de frente comigo, velho. Caramba, velho. Mas vamos ver, vamos ver. Ó. Vamos ver o que que essa dó de rã vermelha, ela vai fazer. Ó. Beleza. Vamos ver o que que ele vai tentar fazer ali. Vai passar de novo? Ixi, conseguiu não. Conseguiu não, conseguiu não. Conseguiu não, conseguiu não. Cheguei, cheguei perto. Cheguei perto. Ó. Ixi, tombou. Vai tombar. Ixi, tombou. Tombou, 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 tombou. Pegou. 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 Vai, mostradinho. Lá do outro lado lá, lá do outro lado lá, mano. Nossa, velho. Vai, mostradinho. Caso que é pra você, vem, mostradinho. Caso que é, caiu, mostradinho. Ixi, beleza. Ó. Perdeu, cidadão. Perdeu, cidadão. Perdeu. Joga e fala. Ixi, boa. Já era. Já era. Pegamos. Pegamos, moleque. Boa. Boa. Boa, mostradinho. Desce aí do carro aí, tá, cidadão? Mão pro alta aí, beleza? Que eu quero umas coisas e explicações que você... Qual que é o seu nome, mostradinho? Mostradinho é mudo, né? Não quer falar não, né, cidadão? Bonito, né? Beleza. O que foi, cil? O que foi? O senhor passou por cima da viatura e deu fuga. Qual que é o seu nome, mostradinho? Por que o senhor fez isso? Uai, porque deu vontade, né? Queria brincar um pouco. Ah, queria brincar um pouquinho. Ah, muito legal. Na sua parte, né? Cidadão, você vai tomar multa de 400 bilhões de reais, tá? Beleza? E você vai ficar junto com a mostradinho aqui, ó. Pode vir aqui junto com o seu amiguinho aqui, ó. Pode vir aqui junto com o seu amiguinho aqui, ó. Isso, beleza? É, velho. Esses aqui deu trabalho, mas conseguimos aí capturar esses amostradinhos, né, velho? É, mano. Foi na porta da viatura lá. Beleza, ó. Vamos levar eles lá. Vamos levar eles lá pra... Pra PRF. Pra gente fazer a passagem deles lá. Ó, aqui conseguimos então pegar duas odd-runs que foi aí e passou por cima das viaturas, né? É, velho. Depois a gente vai fazer uma super entrevista com eles e a gente conseguimos aí capturar. Beleza, pessoal? Vamos levar aqui pra civil mesmo, já que a civil é mais perto. Vamos levar pra lá mesmo, ó. Eita, acabati. Sem querer aqui não pode dar uma abraçada. Ó, ó. Tem mais amostradinhos aqui ainda, ó. Ó lá, ó. Ah, não, velho. Tem mais pra nós pegar aí, mano. Como é que levar pra... Mão pra trás vocês aí, cidadãos. Mão pra trás aí, ó. Beleza? Mão pra trás aí. Pode ir lá falar com o delegado lá pra ele fazer a passagem de vocês, tá bom? Seus amostradinhos. Bão de bração. Beleza? E você também do Fusca, vai tomar multa de 400 milhões de reais. Ó, o outro aqui, ó. Ah, não, velho. Esses aqui, vamos fazer a passagem deles aí agora também, beleza, pessoal? Valeu, tamo junto. É nóis.